Um dos maiores perigos da minha vida. Tava no bosque da barra com a minha amiga Verônica e resolvemos nadar num lago que tinha lá. Ela mergulhou, eu fiquei mais na beira. Chegou uma mulher calmíssima pra mim e falou assim. Menino, cuidado que tem jacaré aí, tá bom? Cuidado, jacaré, hein? Toma cuidado. Eu falei assim, tá bom, obrigado. Só pegar a toalha ali que eu já tô... O quê? Jacaré! Meu irmão saí nadando desesperado. Cada abraçada que eu dava era um louvor que eu cantava. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Oh, Jesus Cristo. Cheguei na beira e gritei assim, Verônica, jacaré! E a Verônica falou, jacaré? I don't know jacaré. Jacaré? Que isso? Verônica era intercambista, tava há três meses no Brasil, americana, não sabia o que era jacaré em português. E eu no desespero esqueci como é que era jacaré em inglês. Falei assim, Verônica, morder você sabe o que é, né? Morrer você também sabe. Então junta as duas coisas. Se morder, morreu. Jacaré! E progredo assim, Verônica, jacaré? É, jacarillo? É, jacaré! Se fosse hoje falava assim, lacoste, Verônica, lacoste. Dei um Google, gritei assim, Verônica, olhe gator! A Verônica fez isso aqui. Ela saiu e nunca mais esqueceu o que é que é jacaré.